Boa noite, gurizada! Meu nome é Thomas, motorista Uber há um ano e meio e vamos fazer um vídeo para tirar as dúvidas do vídeo anterior, que está uma polêmica infernal, né? Sobre o negócio do novo contrato que a Uber mandou aí para a gurizada e tal. Eu dei uma lida assim por cima e o que eu pude ver é o seguinte. Bom, o maior número de dúvidas é se nós vamos ter que ter seguro. Vamos começar pelo seguro, tá? O Jack Valente não tem seguro de porra nenhuma de nada. Então já está comprovado que não precisa ter seguro, esse seguro normal para perda total e tudo mais, né? Que senão eles já travariam o meu carro. O meu carro está totalmente habilitado para transitar por todos os aplicativos. Até porque a 99 Pop também não pede, nenhuma pede. Meu carro roda em todos os aplicativos e ninguém nunca me pediu. Então o seguro deve ser o seguro que estão citando no contrato o APP. O que é o seguro o APP? É um seguro para danos com os passageiros. Eu acho que o motorista deve entrar nesse meio aí. Ele é super barato, é um seguro que custa em torno de 50 reais por ano, tá? E quem é das antigas vai lembrar, porque quando eu entrei na Uber, era assim, tu tinha que pagar o teu seguro, esse APP. Depois a Uber meio que arregou e não precisou mais pagar. Eu acho que ela que estava pagando um seguro para nós até este tempo atual aqui, né? Que era até de 100 mil, se eu não me engano. Porque uma vez eu recebi deles um e-mail sobre isso. Então se tiver que pagar, vai ser o seguro APP, que é para passageiros que tu transporta, que dá 50 mil, né? Para cada um de prêmio, caso que ocorra algum tipo de eventualidade de acidente. O seguro, esse normal que a gente usa em carros, é facultativo. Tu vai ter se tu quiser, se tu não quiser tu não vai ter. Tu não tem que ter. Pelo que eu entendi, é mais ou menos assim. Então é só esse aí. É só esse APP que é 50 pila por ano. Já era cobrado antes. Quando a Uber veio para o Brasil, ela pedia que tu tivesse esse seguro APP. Quando tu ia fazer o cadastro, tu já tinha lá um link que tu clicava para fazer esse seguro APP. Quando tu tivesse esse seguro, tu poderia terminar o teu cadastro. Se não, não. Então não é nem uma situação assim de... Ah, que horror! Mas a galera está meio atormentada. Agora o segundo ponto que eu vi, eu vi até um cara falando assim... Ah, mas agora nós vamos ter que pagar a NSS, não sei mais o que... Negócio de nota fiscal por valor total da Uber, né? E tal. Bom, eu não vi nada a respeito disso assim, dessa maneira. Mas eu vou dar uma dica para vocês, porque eu não gosto de criar casa e fazer tudo estardalhaço, porque senão a gente não consegue trabalhar. Não tem como ganhar dinheiro com a cabeça desse jeito. Eu, particularmente... Vocês têm que entender o seguinte. Digamos que então agora o cara falou assim... Ah, mas a Uber está mandando uma nota fiscal. Isso é uma especulação, tá, pessoal? Não é certo isso. Mas vamos dizer que fosse. A Uber está mandando uma nota fiscal lá para o passageiro e tal, o recibo, e agora eu terei que pagar os impostos desta viagem que o passageiro fez, né? Bom, na verdade, até onde eu sei, tu tem que pagar lá os negócios da tua declaração do imposto de renda mensal ou anual, né? Se tu ganhou tanto, aquele negócio todo. Eu vou dar solução para esse problema, porque eu não gosto de complicar cedo, tá? Então, se antes tu pagava 75%, agora tu tem que pagar os 100% dessa ladáia toda, faça como eu. Primeiro, tu recebe uma parte em dinheiro e uma parte em cartão. Somente a parte em cartão vai para a tua conta bancária. Então, somente esta parte tu precisa declarar, porque essa parte aparece lá para o governo. A parte que tu recebe em dinheiro não aparece para o governo, certo? Mas, seria muita coisa para te gerenciar. Vai ser muito tumulto isso na tua cabeça. Faça que nem eu. Eu pago 100 reais para um contador, já faz mais de 15 anos, e esse contador vai e resolve todos os meus problemas uma vez por ano. Eu não fico lá declarando imposto todo mês, todo mês. Chego uma vez por ano para ele largo todas as fichas. Tá aqui, tá aqui o problema, resolve essa porra. Item 1, só tem dois itens, né? Item 1, eu não quero pagar nada para o governo. Item 2 é para seguir a regra 1. E ponto final, e eu pago 100 contos para ele já faz 15 anos já, nunca me cobrou um real a mais, ele resolve todos os meus problemas. Procura um contador, não fica quebrando a cabeça. E bá, mas quanto é que eu vou ter que pagar? O contador vai te perguntar assim, Tá, meu filho, quanto é que tu virou lá do dia 31 para o dia 1º? Tu tinha quanto na tua conta? Aí ele vai ver, daí tu tinha lá 2 mil, 3 mil, 5 mil, ele vai te enquadrar numa situação, acho que até 5 mil tu não paga imposto. Alguma coisa assim, mas fala com contadores, 100 pila, meus amigos. 100 pila por ano, por ano, para não ter que estar se preocupando. Então, faça isso que eu faço. Eu não me incomodo com nada. Por enquanto que a grisada está aí perdendo tempo em WhatsApp, Facebook, ai, ai, eu vim do mundo. Eu estou lá dirigindo meu carro, ganhando dinheiro. Eu não perco tempo com esses diz que me diz que... Grisada, vocês têm que entender lá. 1940, 45, 50, nem sei quando é que foi essa porra de guerra aí, primeira e segunda. A grisada ia para guerra, pilotava os caças lá, depois voltava tudo mutilado, voltava para casa, né. Chegava lá sem perna, sem braço, sem nada. Quem voltava para casa, reconstruía suas casas, reconstruía suas famílias, suas vidas e tocava o fiche e não ficava se lamentando. Agora, a adolescência do nosso atual mundo moderno vai até os 35 anos. Todo mundo é adolescente, aquela viadagem. Mundo cruel, muitas decisões, muita pressão. Tudo que foi construído até hoje está equivocado. Ai, que viadagem. Os caras de 30 anos ficam tomando Todd-in, fazendo depilação, usando óleos especiais na barba desenhada. Praticam Tai Chi Chuan para relaxar. Porra do caralho, meu. Depois de uma semana árdua de trabalho de seis horas, descontando duas do almoço, que só fica quatro de trabalho. Tendo que digitar em teclados ergonômicos, cansativos, cansando a pontinha dos dedos e a pele suave. Reúne-se com amigos igualmente estressados em bares modernos, com ar-condicionado ao som de... Pedem suflê de mandioquinha com alho poró com traços de curry e framboesa selvagem. E harmonizam-na com caipirinha de aguardente de alecrim com mix de saquê de vinho criança catalã com adoçante natural. Destilado da casca da mini jaca colombiana. Finalizam com uma taça de café gourmet gelado descafeinado, é claro, né, gurizada? Harmonizando com favas de paunilha de Madagascar e raspas de limão siciliano. Ui, que lindo! Gurizada, nós não somos essa viadagem do caralho aí. Nós não temos papai e mamãe político, desembargador, juiz e o caralho. Nós temos que sair, ralar e buscar lá nossos 100 reais todo dia, 50 reais todo dia pra comer. Eu já me fodi no táxi. E tinha vezes que o cara passava uma noite de 12 horas enfrentando vagabundo ali pra ganhar 20 pila, 30 pila. No final de uma noite tu voltava com... eu cheguei a voltar com 28 reais. No final de uma noite de 12 horas congelando dentro de um carro que tava rachando o chassi ao meio, ele não tinha ar-condicionado, não tinha porra nenhuma. Tu saia mais sujo do que tu entrava dentro dele. E eu não reclamava pra ganhar 28 pila. Aí hoje eu ganhando 300 pau por dia na Uber, vocês acham que eu vou reclamar? De jeito nenhum, se eu sair da Uber pra onde é que eu vou, pro ponto de táxi de novo, ter que levar o meu facão, o meu pau. Porque era assim que a gente tinha que lidar com o passageiro. Tá aí, tu vai pagar? Não. Porra, uma vez tinha me dado um porradão na paleta do vagabundo, ele não me pagou, ele largou correndo. Porque eu não tava com o meu pau na mão, não conseguia alcançar ele na corrida. Vagabundo corre pra caralho, são uns filha da puta mesmo, são treinados. Então, gurizada, não vamos esquentar a cabeça seguro, se tiver que fazer. Primeiro, tem que esperar o Uber se manifestar. O Uber vai dizer assim, ó, filho, agora tu vai ter que ir lá fazer o seguro app. É 50 pila por ano, por ano, se tiver que fazer. Por enquanto só tá um burburinho, só tá aquele tumulto, então tem que se acalmar. E o negócio de impostos e coisas, vai por mim. Contrata um contador e faz toda a mão, ele vai fazer toda a mão legal dentro da lei. Se o lá, a Receita Federal quer o A em cima do B, ele vai botar o A em cima do B, vai te cobrar 100, 150 pila. Paga 15 anos sem pila. E aí, eu tô 100% legal, liberado, bonitaço, CPF bonito. Olha, eu não alugo o carro toda semana, eu mostro pra vocês em locadora. Locadora é grande, não é? Qual que é a locadora? Meu CPF tá 100%, por quê? Porque o cara faz tudo legalmente pra mim lá por 100 pila. E eu chego e digo, não aceito pagar nada pro governo, de jeito nenhum. E aí ele me pede só os dados, ele deixa comigo que eu resolvo a parada. E assim funciona. Então não vamos criar pânico, gurizada. Vamos trabalhar e deixar a água correr pro rio. Um abração e uma boa noite. E aí E aí E aí Obrigado.